Fala galera, beleza? Sabe o que é célula-tronco? Se assim rola com isso ainda? Então esse vídeo foi feito pra você, especialmente pensando em você. Antes de começar a aula, faz o favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, depois vai no Instagram, segue o nosso perfil, que é esse aqui, ó, arroba amendeucurso, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre célula-tronco. O que é uma célula-tronco? Célula-tronco é uma célula com potencial de sofrer diferenciação, porque é uma célula ainda indiferenciada. O que é diferenciação celular? O que é uma célula indiferenciada? Bem, a célula indiferenciada é aquela que ainda não está totalmente especializada. Uma célula muscular, por exemplo, é uma célula especializada, é uma célula diferenciada. Agora, a célula embrionária, o zigoto, ou as células iniciais do embrião, aqui os blastômeros, são células que não tinham ainda nem forma nem função pré-determinadas, específicas, certo? Então, as células indiferenciadas, aquelas que têm capacidade de se diferenciar, são chamadas de célula-tronco, ok? Então, diferenciada ou especializada e célula-tronco, seriam as duas categorias de célula. Agora, essas células vão se diferenciar em quê? Pois bem, isso vai depender do tipo de célula. Então, por exemplo, essa aqui é uma célula-tronco embrionária, está aqui na mórula. Então, todas as células especializadas que nós temos, epitelial, células conjuntivas, musculares, nervosas, todas essas células são derivadas de células embrionárias, que eram totalmente indiferenciadas. Então, vamos agora organizar aqui e classificar os tipos de células-tronco. Bem, a célula-tronco pode ser embrionária ou adulta. Qual é a diferença? Célula-tronco embrionária é aquela que foi extraída de um embrião, só isso. Saiu do embrião, é uma célula-tronco embrionária, ok? E aí, toda célula embrionária, pessoal, já vai ter uma certa potencialidade, mas as células embrionárias mais usadas em pesquisa são as células extraídas aqui, ó, do embrioblasto, dessa região aqui, que é a massa celular interna, ok? Então, isso é uma célula-tronco embrionária. O que é uma célula-tronco adulta? É aquela que é obtida de um tecido já maduro, ou do cordão umbilical. Então, na medula óssea vermelha, existem células com potencial de diferenciação, que vão originar, por exemplo, as células sanguíneas. Então, as células da medula, que têm a capacidade de se diferenciar, de formar novas células, são também células-tronco, ok? Então, célula-tronco embrionária, célula-tronco adulta, vamos ver daqui a pouquinho que tem uma nova categoria de célula-tronco, mas, surpresinha para o final, ok? Outra forma de classificar as células-tronco é com relação à sua potencialidade. E aí, nós temos aqui algumas classificações, alguns níveis diferentes. A célula-tronco mais potente, que tem maior potencial, é a célula-totipotente. Célula-tronco-totipotente pode se diferenciar em qualquer célula da espécie. Qualquer uma, qualquer célula do seu corpo, qualquer célula de anexo embrionário, certo? Então, placenta, cordão umbilical, âmnium, bem, célula-totipotente pode se diferenciar em qualquer um desses. Então, tem capacidade de se diferenciar em todas as células possíveis do organismo, inclusive as membranas extembrionárias. Onde eu encontro isso? No zigoto e nos primeiros estágios embrionários até a mórula. Então, até a mórula, as células são totipotentes. Beleza? Célula-tronco-pluripotente é aquela que já se diferenciou um pouco, então não tem a mesma potencialidade. Então, as células-tronco-pluripotentes podem se diferenciar em qualquer célula do corpo adulto, qualquer tecido adulto. Agora, não vai formar as células-tronco-extembrionárias, não vai formar aqueles tecidos extembrionários. Então, basicamente, eu posso pensar o seguinte, uma célula-tronco-pluripotente é aquela que vai originar ecto, meso e endoderma, mas não gera estruturas extembrionárias. Tudo bem? Bem, célula-tronco-multipotente tem uma potencialidade um pouco menor. As células-tronco-multipotentes têm a capacidade de se diferenciar em qualquer célula daquele mesmo anexo embrionário de onde ela surgiu. Então, qualquer célula do mesmo folheto embrionário. Ok? Bem, então, uma célula-multipotente mesodérmica pode virar qualquer célula mesodérmica, mas não pode virar uma célula ectodérmica nem endodérmica. Ok? Essa é a lógica. Célula-tronco-oligopotente. As células-tronco-oligopotentes são aquelas que podem se diferenciar em alguns tipos celulares, alguns poucos tipos celulares, de um mesmo folheto embrionário. Ok? Então, um exemplo interessante é a célula mesenquimatosa indiferenciada, que é a célula que vai estar presente lá no TCPD, que vai originar fibroblastos, ou condroblastos, ou osteoblastos, ou adipócitos. Então, essa é uma célula-tronco-oligopotente. E, por fim, a célula-tronco vai ser unipotente quando ela for se diferenciar sempre no mesmo tipo de célula. Ela vai se diferenciar, mas sempre formando o mesmo tipo de célula. Quer ver um exemplo bem legal? As glândulas, que são holócrinas, como a glândula sebácea, precisam repor continuamente as células que se perdem por conta da sua atividade. Então, ali tem célula-tronco. A célula-tronco ali é unipotente. O intestino tem célula-tronco, porque o epitério intestinal vai se perdendo continuamente. Então, as células que estão ali, que estão se diferenciando e se multiplicando para gerar novas células de epitério intestinal, são células-tronco unipotentes. Ok? Então, dá um print aí. Beleza. Então, olha que legal. Vamos fazer, então, o seguinte agora. Então, temos aqui seis categorias de células. Ou a célula-tronco é totipotente, ou pluripotente, ou multipotente, ou oligopotente, ou unipotente, ou é uma célula já especializada, a célula diferenciada. Então, percebam que de cima para baixo, eu tenho a variação do grau de diferenciação. Então, a célula mais diferenciada é a célula especializada, o neurônio, a célula muscular, que não sofre mais nenhum tipo de diferenciação. Certo? Agora, no sentido contrário, eu vou ter a capacidade, o potencial de diferenciação. Então, qual célula tem maior potencial de diferenciação? A célula totipotente, porque ela é a célula menos diferenciada que existe. Ok? Então, quanto mais em cima, maior o potencial de diferenciação. Quanto mais para baixo, maior é o grau de especialização. Portanto, menos ela consegue se diferenciar. Certo? Agora, só aqui uma observação. Você vai encontrar em alguns livros, em alguns sites, que célula tronco pluripotente é igual a célula tronco multipotente. E, de fato, alguns autores fazem essa classificação, não distinguem. Então, eu preferi aqui fazer a distinção, por quê? Porque se você encontrar já separando, e você nunca viu, você vai acabar se enrolando. Então, antecipo. Alguns autores entendem que célula tronco pluripotente e multipotente são sinônimos. Mas, quem separa, quem distingue, usa esse critério que nós vimos aqui. Tudo bem, galera? Agora, olha que interessante. Então, temos aqui uma célula tronco. É uma célula que pode se diferenciar formando outras células que vão se diferenciar em células especializadas, ou ela pode simplesmente sofrer mitose para formar novas células tronco para que aquela linhagem se perpetue. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Então, a célula tronco se divide de modo contínuo, tem mitose sucessivas, indeterminadas, ou então ela pode se diferenciar finalmente. Beleza? E tem um último tipo, um último caso de célula tronco que é fantástico, que é a célula tronco pluripotente induzida. Bem, nós vimos que a célula tronco pluripotente, eu só consigo obter do embrião. As células tronco embrionárias, é que são pluripotentes, e não todas, né? Aquelas do embrioblaço, da massa celular e interna do embrião. Bem, então se eu quisesse produzir uma célula tronco embrionária minha, com o meu genoma, com a minha informação genética, eu teria que produzir um embrião, um clone meu, que é a ideia da clonagem terapêutica. Vamos falar sobre isso melhor numa próxima aula. Agora, fazer clonagem é proibido, é antiético. Então, olha só que solução fantástica que um grupo de cientistas desenvolveu. Eles conseguiram pegar uma célula já diferenciada, pegaram um fibroblasto, fizeram um tratamento com esse fibroblasto, ativando, alterando ali a expressão gênica, de modo que esse fibroblasto se desdiferenciou. Ou seja, era uma célula especializada que voltou naquela escala de potencialidade, chegando ao nível de célula tronco pluripotente. Então, pegaram uma célula já diferenciada, um fibroblasto, fizeram uma alteração genética, essa célula passou a expressar genes que estavam ali inativos, e ela voltou então a ser uma célula tronco pluripotente. Então, esse tratamento fez que essa pluripotência surgisse, ele induziu a pluripotência. Por isso, essas células são chamadas de células tronco pluripotente induzidas, ou IPS, a sigla do inglês para a célula tronco pluripotente induzida. Então, temos agora três categorias de células tronco. As células tronco embrionárias, as células tronco adultas, e as células tronco pluripotente induzidas, ou IPS. Beleza, galera? Bom, sobre célula tronco, então, era isso. Espero que tenha ajudado. Coloque aqui embaixo o comentário, gostou da aula, peça um novo tema, aqui a gente vai fazer novos vídeos. Esse, por exemplo, foi um pedido de uma aluna também. Ok? Então, um abraço. Só reforçando, se inscreve no canal, ativa o sininho, nosso Instagram, siga a gente, dá uma força aí, que vai ser legal para a gente e para vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.